Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Artes Ira Fazendo Artes, e hoje o tutorial vai ser desta linda tiara, que eu dei o nome como Tiara Primavera. Olha que linda! Neste caso, eu utilizei a fita de organza, e eu fiz sete flores. Mas, também, vocês podem estar utilizando menas flores, e pode também estar aplicando em qualquer outro tipo de coisa, né? Pode ser no bico de pato, pode ser na meia de seda, pode ser na renda elástica, pode ser na faixa elástica, fica a critério de vocês. Então, segue aí o nosso tutorial. Nós vamos estar utilizando, então, a fita de organza, tá? Mas, pode ser qualquer fita, pode ser também de gorgurão, pode ser de cetim. E nós vamos precisar, então, pra cada flor, 12 pedaços com 8 cm. A fita número 5, que seja de 22 ou 25 mm. Então, temos aqui 8 cm, tá? Serão 12, 12 pedaços pra cada flor. Nós vamos estar tirando, então, a pontinha, tá? Olha. Você vai, simplesmente, dar uma dobradinha assim. Ó. E corta o pedacinho. E do outro lado também. Então, você pode até dobrar assim, olha. E tira ali, tá? Pra gente ganhar tempo, a gente pode também tá juntando todos os pedacinhos, né? Ou então, alguns pedaços. E você pode tá fazendo ali também um único corte, ó. Eu já uni aqui alguns pedaços. Aí, eu só venho... A gente que é artesã, a gente tem que ganhar tempo em tudo, né? Vou abaixar aqui. Pra não me atrapalhar. Você pode prender o de cima também com o alfinete. Tirar os pedacinhos. E aqui, a gente já conseguiu cortar vários ao mesmo tempo. E não esqueça que você tem que selar, então, um por um, tá? Passe rápido o seu... A sua... O seu fogo ali. Não tem problema se ficar assim. Nós vamos, então, alinhavar sete e cinco, tá? Vamos alinhavar separados. E pra alinhavar, é simplesmente nós vamos pegar nessa posição, tá? Com as pontas pra baixo. Você vai começar colocando a sua agulha. Todo mundo já sabe, né? Alinhava ali normal, tá? Pra terminar, você termina sempre com a sua agulha subindo. Ó. Você vai alinhavar as sete juntas. E continua, então, com todas as sete, os outros seis pedacinhos, tá? Que serão sete. Aqui eu tenho alinhavado, então, as sete, tá? E aqui eu tenho alinhavado cinco. Essa sete vai ser a base. Então, eu vou deixar uma abertura mais ou menos de um dedo ali. E vou amarrar, tá? E vou deixar mais ou menos assim, uma aberturazinha. Um pouquinho mais do meu dedo. Vai depender do dedo de cada um, né? Mas também, se você quer deixar uma abertura um pouco maiorzinha, não tem problema. A sua flor vai ficar um pouquinho maior. Eu acho que até essa eu devo ter deixado um pouquinho maior que as outras. Ó. Tá vendo? Agora eu venho e vou ajeitando as pétalas. Dividindo assim, né? Uniforme. Cada uma delas. Distribuindo, né? Pra que elas fiquem todas mais ou menos alinhadas ali. Olha. Pra que uma não fique muito juntinha, né? E a outra fique muito separada. Então, eu vou simplesmente arrumando, tá? Coloco na minha mesa. E vou arrumando. E esta outra aqui, eu vou deixar ela bem mais fechadinha, tá? Porque ela vai ser a parte de cima. Então, eu vou fechar ela mais do que a outra. Eu quase não vou deixar a abertura nela. Tá, ó. Eu fecho. Deixo um buraquinho bem pequenininho. Quase nada. Porque eu quero assim. Mas se vocês querem ela um pouquinho mais aberta também, vocês também podem deixar. Só que vocês tem que tomar cuidado, porque nesta aqui, a gente vai colocar o nosso chatãozinho, né? O nosso meio ali. Então, conforme a abertura que você deixar, pode interferir muito no tamanho do chatão que você for usar. Às vezes, a gente deixa muito aberto e quando vai ver o chatão, não conseguiu cobrir tudo, né? Então, ó. Podem ver. Eu deixei quase nada de abertura, ó. Bem pouquinho. E aqui também eu vou arrumando, acertando. É interessante que eu faça isso aqui, ó. Pra que ela fique viradinha pra cima, ó. Eu dou arrumadinha assim, ó. Enfio meu dedo e dou ajeitada assim. Ó. Que ela vai virar mais ou menos uma conchinha, tá? Agora, essa aqui já está na posição. Eu vou colar o meu feltro, tá? O meu círculo de feltro aqui atrás. Esse feltro, ele tem... É... Ele é de... Deixa eu ver... Três centímetros, mais ou menos. Três e pouquinho, ó. Pode ser de três, tá? Porque vai sobrar um pouquinho ao redor. Pode ser de três centímetros. Você pode estar utilizando. Então, eu vou passar aqui na... Nesta fita... Na... Na florzinha, tá? Na parte de trás. Passa um pouquinho de feltro ao redor. De feltro não, desculpa. Da cola. Venho, colo meu feltro aqui. Eu já viro e vou arrumando aqui as pétalas, tá? Pra que elas também fiquem uniformes. Aperto pra colar, né? Bem. E dou uma arrumadinha nas pétalas, né? Também nessa... Nessa... Nessa ordem, tá? Olha que lindinha que tá ficando. Agora, com essa de cima, né? Como as minhas conchinhas estão assim, olha. Eu ajeitei pra que elas ficassem na mesma posição. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Aqui. Ao redor também, tá? Não precisa ser muito, não. Porque senão, acaba vazando demais a cola. Aí, eu venho aqui, centralizo. Olha. Nessa ordem assim, eu vou também dando aquela puxadinha, tá? Pra ficar bem arrumadinha e bem distribuída a florzinha. Coloco o meu dedo. Vou arrumando. Então, aqui tá, gente. Agora, o que que você vai fazer? Você vai simplesmente colocar o seu... O que você tem disponível em casa. Você pode colocar uma... Uma meia pérola. Olha que linda que fica com a meia pérola. Ó. Pode colocar com uma meia pérola. Pode colocar qualquer chatãozinho, qualquer coisinha que você tem. Eu vou colocar, então, seguir a ordem ali do meu chatãozinho. Eu quis seguir o mesmo padrão aqui com o chatãozinho. Então, eu coloquei de todas o mesmo chatão. Eu fiz aqui já algumas, tá? Porque essas eu vou aplicar... É... Eu vou aplicar sete numa tiara. É... Vamos ver, então, o tamanho que ela fica, mais ou menos, no final. Mais ou menos, olha. Fica ali, mais ou menos, seis centímetros, tá? Essa aqui, talvez, tenha ficado... É ali, mais ou menos, olha. Seis centímetros fica cada florzinha. E eu fiz também aqui, olha, pra vocês verem que no cetim fica maravilhosamente linda. Só que eu deixei a abertura dessa base um pouquinho maior. Então, ela ficou maiorzinha, tá? Nesta aqui. Mas, é a mesma fita também de 25 milímetros, olha. Essa aqui fica aqui, ó. Passando ali de seis centímetros um pouco. Seis centímetros e meio. Tá? Quase chegando no sete, ó. É sete, ó. Se a gente for virar assim, ela fica com sete centímetros, tá? Então, olha que linda que fica na flor, na fita de cetim. Vou fazer mais ela, outras cores coloridas, de outras cores também. Então, tá aqui. Todas essas são de organza, tá? E eu vou aplicar, então, nessa tiara que eu já deixei aqui, mais ou menos, preparada pra aplicar. E eu vou mostrar pra vocês que nós vamos precisar, então, de um círculo. Tá? Um pouquinho maior do tamanho que nós utilizamos aqui nesta base, né? Pode ser de três centímetros e meio, mais ou menos, que cubra, tá? Que cubra essa parte aqui. Olha. Vai ter que cobrir. Embora eu utilizei isso aqui, eu tive que cortar, porque eu tive um problema. Eu cortei aqui, então, ficou meia tortinho. Mas não vai aparecer. E eu vou utilizar todas a mesma cor, tá? Embora as florzinhas são coloridas, pra fazer esta base aqui, tá? Eu vou utilizar todas a mesma cor, porque isso vai ficar muito feio se eu usar cada cor da flor. Vai ficar meio estranho. Então, vamos lá, rapidinho. Só pra mostrar pra vocês como que eu fiz. Olha, você dobra. Eu dou um cortezinho aqui. Ó, dou um corte aqui. E mais ou menos do mesmo tamanho do outro lado. Mantendo mais ou menos a mesma distância, ó. Tá? Então, ficou dois cortezinhos, tá vendo, ó? E o bom também é eu dar uma seladinha nas beiradinhas, pra tirar esses fiapos do feltro. Aí, eu vou... Com o meu lado, aqui. Eu vou e enfio... Deixa eu ver se aqui é o que tá faltando, né? Aqui na minha tiara, ó. Coloco aqui. Vejo ali, mais ou menos, a distância que eu mantive de uma pro outro, tá? E dou uma coladinha aqui. Passo só um pouquinho de cola. Colo desse lado e colo também na parte de baixo. Pronto, olha. Eu vou utilizar aqui sete. Então, eu coloquei uma bem aqui, bem centralizei bem, olha. Tá? Eu centralizei, vi ali onde tava o meio. Coloquei uma. E eu coloquei, então, três pra cá e três pra cá. Mas, vocês também podem estar aplicando essas florzinhas que vai ficar lindo na meia de seda. Vocês podem aplicar no bico de pato. Fazer uma só, por exemplo. Olha, deixa eu pegar aqui, olha. Vocês podem aplicar, usar um bico de pato um pouco maior, olha. Aplicar ali no bico de pato. Olha que linda que fica. No bico de pato. Na meia de seda. Na faixa elástica. Na renda elástica. Tá? Onde vocês quiserem, vai ficar lindo. No headband, né? Naquele, na tira. E eu vou, então, montar aqui e depois eu trago pra vocês o resultado final, tá bom? Tá linda essas flores. Ah, e eu só queria também esclarecer pra vocês que vocês podem usar, tá? Na tiara, nas outras, nos outros, ou na faixa, na renda elástica. Na meia de seda. Quantas florzinhas vocês quiserem, tá bom? Vocês podem usar três florzinhas, podem usar duas florzinhas. Por exemplo, olha, a gente pode colocar aqui, pra vocês terem uma ideia. Uma florzinha também fica linda. Se você colocar duas florzinhas ou três florzinhas, tá? Você, é a sua escolha, tá bom? O que eu tô trazendo pra vocês aqui é somente a ideia. Pra colar, vocês sabem que não tem segredo, né? Nós vamos passar a cola quente aqui, e nós vamos simplesmente colar, então, as florzinhas. Tendo atenção com a parte de trás na base, olha. Pra cobrir toda a parte que ficou aqui do outro feltro, tá bom? Assim ficou, então, a nossa tiara, depois de pronta, olha. Que linda. Toda a primavera, né? Olha a parte de trás. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like aí, tá bom? Eu aguardo também um comentário de vocês. Quem não é inscrito aqui no canal, se inscreva, aproveita. Temos muitas coisas interessantes aqui neste canal. Só lembrando que nós já fizemos já com a fita número nove, tá? É a mesma coisa nas medidas. Vocês vão ver lá no vídeo anterior, tá? Desta flor com a fita número nove, tá? De 38 milímetros. Um abraço a todos, Artes Ira, fazendo artes. Então, feliz da vida com essa tiara primavera. Lembrando que pra cada florzinha foram, né? Doze pedaços com oito centímetros. Tchau! 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 Tchau!